Eu queria ler aqui a palavra do Senhor que se encontra em Atos, no capítulo 2, no versículo 17 e no versículo 39 que diz assim E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos E no versículo 39 diz assim, porque a promessa vos diz respeito a vós, as vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar, amém? Na palavra do Senhor Jesus nessa manhã, Ele colocou no meu coração esse versículo que diz, eu vou só repetir essa partezinha que diz assim Que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne e os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão Ei, a promessa do Senhor não é só para você, a promessa do Senhor não é só para mim, a promessa do Senhor é para nós, para nossa família, para os nossos descendentes Para todos aqueles que estão ao nosso redor, se a gente for observar no campo da roça, nesses locais, eles colocam fogo E quando eles colocam fogo, eles colocam tipo um cerquinho assim, que é até onde o fogo pode chegar E dali ele se apaga, e na nossa vida nós temos uma chama, que é a presença do Espírito Santo, que arde dentro dos nossos corações E aí quando você aceita o Senhor, aquela chama já é colocada dentro do nosso coração Mas nós precisamos alimentar esta chama, que é a gente estar na casa do Senhor, é estar nos pés do Senhor Jesus É estar orando, é estar buscando conhecimento e graça através da palavra do Senhor É estar acordando nas madrugadas, é estar buscando a presença do Senhor Jesus E quando a gente busca a presença do Senhor, a chama dele vai aumentando dentro de nós Mas aí durante a semana, em algum momento da nossa vida, vem aquele cercadinho, tentando ali apagar o fogo Assim como na roça, eles colocam aquele cercadinho para apagar Às vezes nós estamos aqui na igreja, e acontece algum tipo de tribulação, algum tipo de situação Que vem para tentar apagar a chama do Espírito Santo do Senhor dentro de nós Mas nessa manhã, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Que essa chama vai arder dentro de nós constantemente Não há cerca, não há problema, não há tribulação que venha apagar esta chama dentro de nós Mas essa chama, jovem, tem que arder dentro de vocês Dentro da faculdade, dentro do trabalho, aonde vocês estiverem Saiba que vocês têm uma chama que pode arder E esta chama não é só de vocês, mas leve essa chama que é a palavra do Senhor A presença do Espírito Santo para aqueles que estão do seu lado Às vezes, irmãos, nós estamos dentro de uma família Nós estamos dentro de um trabalho, numa faculdade Aonde tem pessoas que estão com a alma Ali querendo que alguém leve a palavra até eles E às vezes eu fico assim, Senhor Que o Senhor Jesus venha usar a gente Que esta chama venha arder dentro de nós Que a presença do Espírito Santo venha crescer dentro de nós Para que aqueles que estão abatidos Para aqueles que estão fracos O Senhor possa nos usar Que o Senhor possa nos arder dentro de nós E que esta chama venha assim contaminar outras pessoas Para que a presença do Senhor seja nítida Não adianta, jovens, a gente dobrar os nossos joelhos E falar assim, Senhor, usa-me como instrumento nas Tuas mãos E aí quando o Senhor quer nos usar, nós falamos o quê? Eu tenho vergonha, eu não quero Hoje não, uma outro dia Não, jovem Nesta manhã o Senhor está derramando uma unção sobre a Tua vida Nesta manhã o Senhor está te dando uma ousadia Nesta manhã o Senhor Jesus está te dando autoridade Lembre-se que aonde você colocar a planta dos teus pés A presença do Senhor é contigo Aonde vocês estiverem, não é vocês que aparecem É o brilho do Espírito Santo do Senhor Tenha ousadia e falem sim da presença do Senhor Porque enquanto tem muitos jovens lá fora Nesta manhã eles estão chegando de outros locais Vocês estão aqui se revestindo da presença do Senhor Vocês estão aqui nesta manhã Enchendo da presença do Senhor Jesus Para ir lá fora e falar Ei, meu amigo, minha amiga, meu colega Ei, eu tenho uma felicidade para te apresentar Eu tenho uma chama para te dar É a chama do Espírito Santo do Senhor É a presença do Espírito Santo Que tem que arder sobre as nossas vidas E assim eu agradeço a rica oportunidade Em nome do Senhor Jesus O Senhor Jesus Obrigado.